Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Muitas famílias seguem desalojadas em Eldorado do Sul devido à cheia dos rios de novembro. Chuva volta para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira com projeção de alto volume para algumas regiões. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul aponta cenário de incertezas para a economia em 2024. E ainda, a Pastoral da Ubra proporciona momento especial para as crianças carentes de canoas. Mais de 70 pequenos participaram de diversas atividades no campus e receberam presentes. É agora no Ubra Notícias. Apesar do nível do Lago Guaíbe do Rio Jacui ter baixado, muitas pessoas ainda estão desalojadas em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. A chuva forte, que causou diversos problemas no estado, aconteceu há quase três semanas. Só que ainda existem algumas cidades onde as pessoas continuam fora de casa por causa dos alagamentos nas casas. Eldorado do Sul, na região metropolitana, é uma delas. Com mais de 41 mil habitantes, o município frequentemente registra problemas de enchentes. Nos bairros Picado e Vila da Paz, a água já baixou em alguns pontos. E por isso, parte dos moradores dessas localidades já retornaram para casa. Cerca de 80 pessoas continuam desalojadas por causa de danos nas casas. Parte delas tem a estrutura da residência totalmente comprometidas. E por isso, alguns moradores ainda estão abrigados no ginásio Getúlio Vargas. Nós temos em torno de 50 pessoas que estão abrigadas ainda no nosso ginásio, pois elas perderam realmente as suas casas. Ainda tem outras pessoas que estão na casa de parentes, de amigos, que também não tem como retornar para as suas casas. Então, nós temos ainda algumas pessoas que estão desalojadas. Todas as escolas do município já estão funcionando normalmente. Porém, a farmácia municipal e a unidade de saúde no bairro Picada ainda não possuem previsão de abertura. A prefeitura da cidade continua realizando ações de limpeza. Estamos trabalhando no centro, estamos trabalhando em todos os locais, principalmente aonde a enchente atingiu e a comunidade botou uma grande quantidade de imóveis e imobílias para a rua. A gente não está conseguindo atender, digamos assim, no momento que a gente deve ter que atender, mas estamos nos esforçando para realizar o trabalho em todos os bairros, principalmente nas áreas que foram afetadas. E se Deus quiser, até o Natal, a gente quer deixar a nossa cidade dentro da normalidade. Nós recebemos no nosso município, por exemplo, o ministro do Ministério do Desenvolvimento Social. E recebemos aqui também o pessoal do Ministério da Integração Nacional, que é da Defesa Civil. E recebemos também aqui o outro ministro, que é o ministro Pimenta, que esteve aqui, que cuida também das partes das liberações de recursos do governo federal. E nós estamos buscando essas políticas. Nós recebemos ajuda humanitária para auxiliar essas pessoas no primeiro momento, mas estamos buscando agora a política habitacional. Existem projetos importantes que o governo está disponibilizando, por conta dos municípios que têm os seus decretos homologados, que é o caso do nosso. E nós temos um programa do Minha Casa Minha Vida, Calamidade, que nós separamos uma área, aliás, que está indo para a Câmara de Vereadores agora na segunda-feira, para disponibilizar uma área para construção de casas com recursos do governo federal. Para nós podermos, então, abrigarmos essas pessoas de forma definitiva. Antes disso, nós estamos procurando espaço na cidade para colocar essas famílias em aluguéis. Aluguéis com recursos que também é disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. São recursos que o governo disponibilizou. Eldorado já tem esses recursos, recebeu esses recursos para essa finalidade. O governo federal vai enviar recursos para ajuda humanitária a Eldorado do Sul. O valor deve superar os 3 milhões de reais. Essa semana, o ministro, Paulo Pimenta, visitou a cidade. Nós temos que pensar uma forma também de ajudar essas pessoas que não têm formalização, porque elas trabalham, geram emprego, e nós temos que apoiar as pessoas também nesse momento. E temos que pensar em como construir com a prefeitura para ajudar da porta para dentro. O que o governo federal consegue ajudar muito é da porta para fora. Mas as pessoas precisam, nessa hora, também de uma ajuda da porta para dentro, para comprar o colchão, uma geladeira, um móvel dentro da casa, porque nós, na alma, na hora que o povo precisa, a gente tem que estar aqui junto. Não só na época da eleição, para pedir voto. A Secretaria de Desenvolvimento Rural apresentou um último levantamento do impacto das chuvas na produção rural. O relatório é dos eventos climáticos que aconteceram entre os dias 16 e 24 de novembro. 198 municípios apontaram perdas no setor agropecuário. 115 deles decretaram situação de emergência. De acordo com o levantamento, foram 3.220 localidades atingidas e mais de 72 mil propriedades afetadas. As principais culturas com prejuízos foram soja, milho, trigo, milho-cilagem e arroz. A estimativa de perda é de mais de 205 mil toneladas. Na fruticultura, quase 7 mil produtores registraram perdas. As culturas mais atingidas foram de uva de indústria, maçã e bergamota. Na atividade pecuária, 286 produtores tiveram problemas. Foram perdidos 260 bovinos de corte, 29 de leite, 181 suínos, 167 mil aves comerciais, além de 72 toneladas de peixes e 5.160 caixas de apicultura. A Secretaria de Desenvolvimento Rural anunciou nesta semana a segunda etapa do Programa de Recuperação da Fertilidade do Solo. São 15 milhões de reais para recuperar áreas cultiváveis no Vale do Taquari, Serra e na região norte. Uma comitiva gaúcha está nesta semana em Pequim para tratar sobre o fortalecimento das relações comerciais e de cooperação bilateral. Em uma reunião, os representantes do Estado pediram que o governo chinês reconheça o status de zona livre de febre afetosa do Rio Grande do Sul. Esse reconhecimento permite que o Estado gaúcho possa ampliar o número de vendas de carne bovina para a China. No pedido entregue ao representante asiático, o Rio Grande do Sul reforça o potencial de produção e condições sanitárias que permitem o fornecimento de proteínas de origem animal de qualidade superior. Entregamos um pleito do Rio Grande do Sul, que é o Ministério da Agricultura Chinês, oficializando então que o Rio Grande do Sul pleiteia o reconhecimento pela China do Estado do Rio Grande do Sul como zona livre de febre afetosa sem vacinação. Entendemos que foi uma reunião muito importante, fundamental e que pode ajudar a acelerar esse processo de reconhecimento que vai viabilizar a venda de novos produtos de proteína animal do Rio Grande do Sul para o mercado chinês. O Rio Grande do Sul possui os reconhecimentos internacionais de destaque, como livre de peste suína clássica desde 2016 e livre de febre afetosa sem vacinação desde 2021. Eles também foram apresentados no documento entregue para o governo chinês. E nos próximos meses, certamente, ao recebermos a missão oficial chinesa para validação, reconhecimento do nosso status sanitário de livre de febre afetosa sem vacinação, devemos conquistar esse status sanitário e, certamente, ampliar a nossa participação no mercado chinês, em especial de carne com osso e miúdos. A sexta-feira vai ser de instabilidades em parte do Rio Grande do Sul. Chuvas fortes podem ser registradas em algumas regiões. Faltando apenas 21 dias para o começo do verão, o Rio Grande do Sul vai registrar nesta sexta-feira altas temperaturas. Alguns municípios da região central do estado podem alcançar as máximas de 39 graus. Apesar do calor, a instabilidade também está sobre o estado gaúcho. As regiões central, fronteira oeste, sul e campanha vão ter o registro de pancadas fortes de chuva, trovoadas e rajadas de vento. Esse alerta foi divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Entre sexta-feira e o domingo, há risco de tempo severo, com queda de granizo e rajadas intensas de vento em boa parte do estado. O destaque especial para as áreas do oeste, campanha, sul, centro gaúcho, onde os temporais devem ser mais intensos e também com chuvas expressivas. No final desse evento, são esperados volumes entre 100 e 150 milímetros, especialmente na metade sul e também nas regiões das missões. Já na região metropolitana e no norte do Rio Grande do Sul, o tempo vai ficar firme nesta sexta-feira. Além da previsão de chuva em algumas áreas do estado para o final de semana, as temperaturas também vão ficar altas nos próximos dias. Fiquem atentos aos alertas emitidos pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul e também acompanhem as redes sociais da Sala de Situação e da Defesa Civil do Estado. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul aponta um cenário de incertezas para a economia em 2024. Fatores como queda da safra, desaceleração do mercado de trabalho e juros elevados contribuem para essa projeção. A proposta de elevação da alíquota do ICMS é um dos fatores que pode gerar impactos negativos na economia gaúcha. A ideia do governo do estado é aumentar de 17% para 19,5% o imposto. Situação que, de acordo com a Fiergs, pode levar à redução do consumo e o risco de empresas migrarem para outros estados que tenham condições tributárias melhores. Se ele não tiver capacidade para competir com os outros fabricantes do mercado e o produto dele sempre se tornar mais caro, por causa disso aí, ele não fica aqui. Eu disse hoje para o governador, no discurso que eu abri, dizer que nós temos uma certa, ele e nós, uma certa escolha de sofrer. Quer dizer, se dá um lado ou se dá um outro. É complicado isso aí. Agora vai ter que se analisar. Não pode também tirar todos os benefícios, se não as empresas que estão aqui perdem competição. Se ela perde competição, ela não vende. Segundo o levantamento da Fiergs, o cenário econômico encerra 2023 com expectativas de crescimento de 2,8% do PIB no Brasil. Só que o Rio Grande do Sul não acompanha a projeção nacional. O Brasil teve surpresa positiva, no Rio Grande do Sul a gente teve surpresa negativa. A gente teve uma queda, após uma queda muito grande no ano passado, por conta da estiagem, esse ano se esperava uma recuperação e ela não aconteceu. Esperamos que feche o ano o PIB do Rio Grande do Sul com 2,5% de crescimento. É metade do que nessa mesma época do ano, nesse mesmo evento a gente anunciou. Para 2024, a federação traça um crescimento de 4,7% no PIB gaúcho, número que deve ser puxado pelo setor agropecuário. Por conta da recuperação da agropecuária, a indústria, que vai ter um resultado bastante negativo, também deve contribuir um pouco com esse crescimento, mas principalmente por conta dessa recuperação da safra que a gente está projetando para o ano que vem, com dados do IBGE, da Conar, deve dar um crescimento de 4,7% do PIB do Rio Grande do Sul. A indústria gaúcha apresentou uma queda de 5,1% no acumulado do ano e existe um cenário de incertezas, fator que tem afastado investimentos e empregos. O que a gente tem aqui no acumulado em 12 meses, quando a gente pega o saldo de admitido e desligado na indústria do Rio Grande do Sul, ele já vinha apresentando desaceleração e agora a gente está com 12 meses terminados em setembro, com 7,5 mil e 7 mil e 500 trabalhadores, o saldo de empregos 7 mil e 500 negativo no Rio Grande do Sul. Certeza que se mostra também na confiança dos empresários. Desde o final do ano passado houve um tombo no índice de confiança que a gente conduz aqui dentro da Fiermes, mas essa confiança não voltou. Até que ensaiou uma retomada ali por perto de agosto, mas colocou uma tendência de baixa. Sem confiança, empresários não investem. Em nível nacional, a Fiermes descreve um cenário incerto para 2024, com um incremento de apenas 1,5% no PIB. Os principais fatores apontados para isso são a influência da queda de safra de grãos, a desaceleração do mercado de trabalho e pelos juros elevados, e a situação internacional ainda gera dúvidas. Os Estados Unidos, com seus problemas, tem a política monetária apertada, a economia demorando para desacelerar. Isso faz com que a expectativa de juros continue muito elevada por lá. A economia americana com juros correntes e longos elevados, dúvidas quanto ao cumprimento ou não da meta fiscal. São elementos que fazem com que a capacidade de a gente ter juros menores seja afetada. No próximo sábado, o Hospital Universitário de Canoas vai estar com uma ação especial de doação de sangue. Os super-heróis vão invadir o Hospital Universitário de Canoas no próximo sábado, mas desta vez é para uma ação solidária. A missão é ajudar a aumentar o estoque de sangue da instituição. A ideia da visita da República dos Heróis é conscientizar as pessoas sobre a importância de doar sangue, e incentivar com que elas ajudem, principalmente nesta época do ano em que o banco mais precisa. Essa é a terceira vez que o grupo vestido de super-heróis se engaja nessa causa na instituição. Além de 10 personagens de cosplay, o grupo pretende mobilizar no mínimo mais de 20 doadores da Academia Cro-Crotai de Canoas para ajudar nessa ação. Quem quiser ajudar e, de quebra, encontrar um super-herói, o hospital vai estar com as portas abertas no próximo sábado, 2 de dezembro, das 8 da manhã ao meio-dia. É preciso antes agendar através do número 3478-8200. Todos os tipos sanguíneos são necessários, e uma doação pode salvar até 4 vidas. Confira agora um recado da cidade de Canoas. Chegou a vez da comunidade do bairro Rio Branco participar de mais uma edição do programa Prefeitura na Rua, no sábado, dia 2 de dezembro. O PNR acontece na Praça Conegulotário Stephens, das 9 da manhã ao meio-dia. Para participar, basta apresentar documento com foto e CPF. É a oportunidade da população levar suas demandas e sugestões ao prefeito e secretários municipais. Uma ação da Pastoral da Ubra proporcionou um momento especial para as crianças carentes de Canoas. Mais de 70 pequenos participaram de diversas atividades no campus e receberam presentes. Com a proximidade do fim do ano, o espírito natalino já tomou conta do campus da Ubra em Canoas. Durante o mês de novembro, a Pastoral arrecadou brinquedos que foram distribuídos para as crianças. Mais de 70 alunos entre 5 e 6 anos das Escolinhas de Educação Infantil Caramelada e Ledevino Piscinini participaram das atividades. E no final, receberam um agrado a mais. Essa ação é realizada todos os anos, é uma parceria aqui da Pastoral da Ubra Canoas com um projeto chamado Compartilhar, que é um projeto que ele é liderado por pessoas de uma congregação da Igreja Luterana do Brasil, uma congregação aqui de Canoas. Esse projeto já existe há bastante tempo. No mês de outubro, a Pastoral divulgou a campanha aqui com os colaboradores e professores da Ubra e convidou essas pessoas a doarem um brinquedo novo para essas crianças. Então, toda a comunidade acadêmica foi convidada a fazer a doação de um brinquedo novo. E aí as pessoas trouxeram os brinquedos até o dia da ação. A gente, nesse dia então, que as crianças estavam aqui, além de oportunizar para elas essa vivência, elas também receberam cada uma um presente. As crianças passaram uma tarde no campus da Ubra. Tiveram um momento de reflexão na capela, com música e oração. Queremos te pedir. A capelania aqui da Ubra Canoas, ela quer manter viva essa confissionalidade e mostrar em ações práticas aquilo que nós acreditamos, que o ser humano é filho de Deus e como criatura desse Deus, ele merece todo o cuidado, todo o carinho, todo o respeito. E a universidade que quer ser uma comunidade de aprendizagem eficaz e significativa, então recebe essas crianças aqui da comunidade de Canoas para colocar em prática esse amor e um amor de Deus que é agora reforçado, relembrado nesse espírito natalino, quando Deus nos mostra na prática o que é o seu amor. A ação teve a participação dos alunos de odontologia. Eles realizaram uma oficina de saúde bucal com escovação para os pequenos. Os cursos de pedagogia e educação física da Ubra também desenvolveram algumas atividades em forma de rodízio. Isso nos dá uma sensação de dever cumprido, uma sensação muito boa, que acalenta o nosso coração. Às vezes as pessoas pensam, nossa, foi bem bacana para as crianças, eu tenho certeza que foi. E elas mesmas disseram isso, manifestaram isso com palavras. Mas acalenta o coração de quem faz também. Eu tenho certeza que todas as pessoas que se envolveram no projeto, seja doando os brinquedos, seja participando das ações com os cursos, os próprios professores que estiveram conosco, ou seja de qualquer forma envolvido nesse projeto, tenho certeza que essas pessoas também se sentiram fazendo a diferença no Natal dessas crianças, que são, sim, crianças carentes aqui de Canoas, e que receberam tudo o que a gente teve para oferecer com o maior carinho. O Ubra Notícias fica por aqui. Mais informações do Brasil e do mundo você acompanha logo mais às 9 da noite no Jornal da Cultura. Fique agora com o programa Poder RS. Boa noite.